Em Nova York, o movimento Ocupemos Wall Street fez uma grande manifestação que percorreu as ruas do centro financeiro. Aurora Samperio conta como foi a mobilização. O momento que os indignados de Wall Street estavam esperando finalmente chegou. A participação de milhares de pessoas na Marcha da Solidariedade tornou realidade o trabalho constante do movimento, iniciado há três semanas. Enquanto a polícia do estado de Nova York cercava as calçadas para impedir o bloqueio do trânsito, milhares de pessoas marchavam em direção à prefeitura da cidade, percorrendo o distrito financeiro de Wall Street. Estou aqui porque vi vídeos no YouTube e disse que deveria estar ali, deveria vir em solidariedade. Realmente é preciso que você corra os mesmos riscos. Você pode dizer que está de um lado ou de outro, mas tem que fazer algo para demonstrar. Ajudando, colocando um grão de areia, para que isto avance e tenhamos melhores oportunidades. Jovens estudantes, trabalhadores da construção, do transporte público, professores, médicos, enfermeiras, sindicatos da cidade, todos presentes levantando a voz por este movimento que vai crescendo aos poucos. Faz parte do crescimento e demonstração das pessoas, não só neste país, mas no Canadá, na Europa. As pessoas precisam ser reconhecidas e valorizadas, precisam ter bons trabalhos, um ambiente saudável. Eu acho que os trabalhadores são sinceros quando saem a manifestar. O que acontece é que os que estão no poder sempre são beneficiados. Assim, chegaram até a praça em frente à corte e à prefeitura, onde se identificaram como 99% da população que não tem acesso à riqueza do país. Eles lutam para que 50 milhões de pessoas possam ter acesso à saúde, pelos 46 milhões de desempregados, e rejeitam toda atividade militar que é sustentada pelos impostos que todos os cidadãos pagam. Sem dúvida, esta foi uma das demonstrações de apoio que o movimento de Wall Street tem recebido. Um movimento que já está se reproduzindo em pelo menos 32 cidades dos Estados Unidos, e que continua crescendo. Aurora Samperio, Telesur, Nova Iorque. Nova Iorque. Nova Iorque.